Oi, eu sou a Joana, esse é o Universe Fan Girl e hoje eu vou contar pra vocês como eu vou processar isso pra escolher um cosplay. Se você curte a página do canal no Facebook ou me segue no Instagram, links para isso estão na descrição. Vocês ficaram sabendo que não teve vídeo semana passada e infelizmente tive alguns problemas técnicos com meu computador, tela azul, teve que restaurar tudo, a câmera, acabou a bateria, enfim, não tava lendo o cartão. Foi um desastre tecnológico semana passada, mas tudo bem, superamos, deu tudo certo, estamos aqui novamente e resolvi dar uma pausa aqui nos assuntos que eu costumo falar, filmes, séries, quadrinhos, pra poder falar um pouquinho de uma outra grande paixão minha, que é o cosplay. Eu já fiz alguns vídeos de cosplay aqui, cosplay de armário, falei como eu fiz alguns dos meus cosplays do ano passado pra Comic Con e esse ano eu vou em outros eventos e irei fazer cosplay novamente e de vez em quando algumas pessoas me perguntam como eu escolho, como é o processo e às vezes como abordar o processo de escolher um cosplay, como executar e venho aqui dar algumas dicas de como eu faço esse processo, como eu escolho e como eu acho que a maior dica é ser organizado e ter paciência pra poder fazer um cosplay. E eu vou deixar um link pra uma playlist com todos os vídeos que eu fiz de cosplay, então link no card, link na descrição também sobre os vídeos de cosplay. Eu já falei isso e eu falo de novo, o cosplay tem que ser pra você, você tem que fazer esse personagem porque você quer, porque você gosta e sabe, não ligar pros haters, não ligar pras pessoas que podem dizer coisas do tipo eu não gosto desse personagem, esse personagem é ruim. Dane-se, não importa nesse momento, não importa a opinião dos outros, o que importa é o que você quer fazer. Outra coisa que eu acho sempre importante ressaltar é que não importa se você na vida real tem alguma semelhança com o personagem que você quer fazer. Eu já fiz personagens do qual eu simplesmente aproveitei o meu cabelo escuro e curto pra poder fazer um personagem? Sim! Mas também já fiz personagens que usam peruca? Já fiz personagens que eu poderia ter que usar uma peruca curta do mesmo tom de cabelo mas simplesmente porque eles são de animação e teu cabelo arrepiado você teria que usar uma peruca? Mas às vezes você não quer usar uma peruca, você só quer usar o seu cabelo? Sim! Cosplay não precisa ser idêntico ao personagem, você pode simplesmente... usar cores, referências, se você não tem a roupa exata mas algo que referencia aquele personagem existe algo chamado cosplay casual que algumas pessoas usam casual cosplay, que por exemplo você pega a essência daquele personagem mas você pode colocar ele em roupas do dia a dia roupas que você tem no seu armário então você tá se inspirando naquele personagem, na essência mal, tô passando na essência daquele personagem usando suas próprias roupas então tá ali o cosplay casual e o cosplay de armário tão ali juntos nessa ideia então aqui vai algumas dicas de como você pode começar a fazer o seu cosplay né, eu já falei de cosplay, qual seja armário mas se você vai planejar algo que seja simples ou extremamente complexo, não importa a organização é sempre importante mesmo se você vai usar uma camiseta e uma calça jeans organização é importante porque vai aquele personagem que tem um acessório, tem um boné ou então, putz, o cara só usa uma camiseta vermelha mas eu não tenho nenhuma camiseta no meu armário que seja vermelha eu preciso comprar uma camiseta vermelha mesmo que seja fácil de achar e que seja barato de comprar é importante que você tenha aquilo anotado e aí eu recomendo que você faça duas coisas uma, selecione fotos desse personagem de diversos ângulos de corpo inteiro, de frente, de costas se ele tem algum acessório, se ele tá segurando esse acessório pra que você tenha uma relação de proporção e de referência daquele objeto uma espada, uma arma ou até capa, se essa capa é comprida e aí você vai trabalhar nesses acessórios e aí você vai usar essas imagens como referência pra achar as cores aí você descobre que desenhos animados existem tons de azul que você fica, meu Deus, como é que eu vou achar esse exato tom aí você fica com a foto ou impressa ou no celular assim, na loja de tecido procurando pra ver se você acha a cor exata então faça uma lista você vai colocar o nome do seu personagem você vai colocar as fotos de referência e aí você vai colocar tudo que ele tem é uma camiseta vermelha, beleza é uma calça é uma calça, um short azul, tal ah, não são duas peças é um vestido, beleza é uma roupa que não é um vestido mas é uma roupa só uma capa, uma túnica um kimono seja o que for você vai colocar aquilo lá com cores, com detalhes tudo que você precisa ah, tem uma corrente ah, tem um sapato coloca tudo na lista aí você fez isso e aí eu vou olhar no meu armário no armário da minha mãe no armário do meu pai meu pai não é muito fã de que eu fique roubando as coisas do armário dele mas enfim, não é mesmo aí você vai olhar no seu armário e você fala assim tá, eu tenho um tênis assim ah, eu tenho um sapato assim ah, eu tenho essa camiseta preta tenho essa camiseta vermelha eu tenho um casaco que parece do personagem porque às vezes você não vai ter algo idêntico mas pode ter algo muito parecido eu vou dar um exemplo essa daqui é uma das roupas que o décimo primeiro doutor usa em Doctor Who eu não tenho esse exato blazer esse exato casaco mas eu tenho algo muito parecido tadá esse daqui é o casaco não sei se vai pegar o exato tom na câmera mas enfim eu não sei se dá pra ver mas ele é estampado por dentro o que o do Doctor não é mas não importa porque quando você veste au, au, au ninguém vai ver e é algo que me dá a semelhança do visual do personagem e é algo que eu já tinha em casa então tem certos itens que eu tenho que eu uso pra cosplay camiseta, camiseta regata ou até casacos a maioria dos meus casacos eu já tenho e eu acabo usando eles pra cosplay é uma coisa que você pode usar novamente é uma coisa que você pode usar no seu dia a dia então isso é legal agora as vezes a gente a gente pega roupas que são literalmente você manda fazer porque são um tipo de roupas que não existem na vida real que você sabe que esse personagem ele não aquilo não vai existir você tem que fazer ou mandar fazer e aí vai outra dica pra quem vai fazer cosplay saiba as suas habilidades por exemplo eu sei que eu tenho algumas habilidades com costura eu sei costurar a mão então que é uma coisa mais fácil fazer camisa fazer camiseta fazer jaqueta é um pouco mais complicado nem eu nem minha mãe possuímos essa habilidade então nós recorremos a algo que é o cosmaker que são pessoas que fazem eu me considero um pouco cosmaker porque eu faço acessórios eu faço algumas peças os acessórios são tão essenciais porque eles podem muito fazer a diferença é o que você se destaca quando algum personagem você não tá com a roupa exata mas você tem um acessório você fala sem dúvida aquele personagem é aquele entendeu e falando de cosmaker eu acho que é importante falar algumas pessoas pensam isso eu sou totalmente contra que é a ideia de que se você não faz o seu próprio cosplay você não é um cosplayer de verdade ou tipo ai você tá comprando algo de outra pessoa não é um serviço aquela pessoa você tá prestando um serviço essa pessoa mediu você tá fazendo uma roupa sob medida pra mim é um serviço eu estou pagando essa pessoa qual é o problema não te faz menos cosplayer ter alguém fazer aquela pessoa tem aquela habilidade e resolveu fazer o trabalho da vida dela como ela vai ganhar dinheiro daquele jeito ótimo então sabe se você quer procura tem grupos na internet de pessoas é fácil você achar alguém que faça itens acessórios ou até roupas então fique ligado dependendo de onde você mora o importante é você tipo você investiu naquele cosplay seja seu tempo ou seja o seu dinheiro às vezes os dois o importante é que você se dedicou e fez aquele personagem você botou aquela roupa botou o costume e tá lá naquele personagem é isso que importa entendeu nada mais não importa a sua idade não importa o seu gênero não importa a sua sexualidade não importa o seu corpo não importa o seu cabelo natural nada importa o importante é o amor a dedicação e aquele você gostou daquele personagem fez aquele personagem não importa nem se aquele personagem é bonzinho ou vilão entendeu eu disse várias coisas mas basicamente se você quer recapitular se basicamente esse vídeo foi muito longo vamos resumir é escolha o personagem que você gosta faça uma lista com tudo que esse personagem usa roupa acessórios busque imagens pra que você tenha uma referência visual daquele personagem se for preciso tire faça uma captura da tela se você estiver assistindo o filme a série no computador muito cuidado com o fanart vai atrás do material original porque senão pode acontecer que nem eu que achava que a camiseta era preta na verdade era assim e escuro olhe no seu armário e amigos família vê se tem alguém que possa te emprestar aquele item porque as vezes é uma jaqueta de couro que não é de couro sintético que não é barato talvez você não possa gastar aquele dinheiro naquele momento mas você quer fazer aquele cosplay pode ser que a gente possa te emprestar e 5 veja suas habilidades se as coisas que você não tem e não vai comprar você vai fazer pense se você tem tempo pra as vezes aprender uma habilidade aprender costura a gente tem as vezes a vontade de aprender uma habilidade nova mas as vezes não tem tempo sabe planeje quanto você tem a gente está em maio dependendo da convenção do evento que você vai então pensa se você vai mandar fazer se tem gente que compra de fora tem sites da China dos Estados Unidos então se você vai trazer de fora saiba que as suas coisas demoram pra chegar se organize tenha paciência respire fundo porque mesmo que você vai fazer coisas e eu faço bastante acessório em papelão ou EVA as vezes as coisas podem ficar frustrantes saiba que você vai trabalhar com cola quente você vai queimar o dedo não, você é cuidado não interessa você vai queimar o dedo ah, eu vou trabalhar com EVA cuidado ah, eu vou aqui cortar com papelão cuidado estilete é perigoso pra não cortar um dedo eu já cortei minha unha não cortei o dedo mas cortei a unha fora um pedaço assim da minha unha com estilete cuidado pra não sabe, pegar o estilete sem querer cortar a mesa da sala meu pai não ficou muito feliz baseado em fatos reais a gente ri de desespero saiba que você vai estar lá costurando algum item pode ser que você enfie a agulha embaixo do seu dedo e aí você tem que correr pra não derramar sangue na roupa que você tá costurando cosplay é muito sangue suor e lágrimas porque as vezes é frustrante as vezes você sangra as vezes você chora as vezes juro mas nada se compara a hora que você tem a roupa pronta e você veste mesmo que seja jeans e camiseta ou seja um uniforme a hora que você bota tudo aquilo você olha no espelho e você fala eu sou aquele personagem tudo vale a pena as horas de frustração o desespero tudo fica lá pra trás você esquece tudo que você passou você vive aquele momento e aí no ano seguinte começa todo o ciclo de novo essas foram algumas dicas baseadas na minha experiência e de pessoas próximas a mim e como eu a metodologia que eu uso pra abordar um novo cosplay como eu faço como eu penso como eu preparo e pra você não perder esse e outros vídeos sobre cosplay sobre cultura pop nerd e tudo mais clica em se inscrever aqui embaixo clica no sininho que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo sextas-feiras oito horas da noite se tudo dá certo deixa aqui um joinha e deixa nos comentários dúvidas críticas sugestões e a gente se vê semana que vem com outro vídeo tchau